Olá, meus amores, tudo bem com vocês? Espero que todos vocês estejam muito bem. Meus amores, sejam todos bem-vindos ao meu canal Ateliê Lufrancisco 2020. Isso mesmo, como eu já informei no vídeo anterior, eu troquei o nome do canal, tirei a palavra Artes e coloquei o meu sobrenome Francisco, tá bom? Então, sejam todos bem-vindos ao canal Ateliê Lufrancisco 2020. Meus amores, eu venho aqui hoje com mais um vídeo de comprinhas, mas eu quero mostrar algo que está lá dentro do meu ateliê. Esse é o meu ateliê aí que eu tenho aqui na sala, tá? Aqui, ó, tirei até a capinha aí do filtro, coloquei ali na escada, para liberar espaço ali. Eu quero mostrar para vocês o que eu tenho aqui no meu ateliê aqui embaixo, tá? A minha bolsa aqui de comprinha, ela está aqui, ó. Então, já vou começando a mostrar a comprinha que eu fiz. Meus amores, eu ganhei 100 reais do meu esposo. Eu pedi para ele, né? Falei, investe em mim. E aí, como agora é só ele, né, que está trabalhando aqui de carteira assinada, então fica mais complicado, né? Tudo fica nas mãos dele. Então, fica difícil realmente, né? Ainda que ele queira investir no meu trabalho aqui, se torna um pouco complicado. Mas, graças a Deus, ele fez uma venda aí das roupas dele, né? E ele conseguiu, ele falou, então eu vou te dar 100 reais, já te ajuda? Eu falei, claro, com certeza, né? Então, ó, eu fui lá na lojinha da mãe do meu aluno, onde o Big Cone estava 40 reais e 70. Mas, quando eu cheguei lá, havia aumentado um real, tá? Então, agora está 41 reais e 70. E eu trouxe aqui, ó, esses dois Big Cones, tá? Aqui está até com o nome aqui da loja, ó, Paraíso das Bonecas. E eu trouxe esse Big Cone aqui marrom, a cor é 1100, ordem 6 da Euro Roma, tá? Gosto muito, muito mesmo. E trouxe o cru, tá? O cru também na ordem 6. Gente, eu já tenho, eu tenho o Big Cone fechado, tá? Do cru e um em uso. Mas, gente, a cor cru nunca é demais, tá? E aí, me sobrou aí 20 reais, correto? Menos de 20, né, na verdade, né? E eu estou guardando esse troco. Por quê? Gente, eu fiz uma compra. Deixa eu só mostrar aqui, ó. Como está aqui a arrumação, né? Eu sei que sempre tem meninas aí que querem conhecer. Eu fiz uma compra de uma peça usada, tá? Isso mesmo. A minha nora, ela entrou em contato comigo dizendo que tinha uma arara sendo vendida no valor de 50 reais. E aí, eu perguntei pra ela, né? Se era alguém da família, tudo mais, que estava, que, da família dela que estava vendendo. Ela disse que não. Que era uma irmã lá da nossa igreja. Então, eu entrei em contato com essa irmã, a Ana Paula. Entrei em contato com ela. E comentei, né? É, pedi fotos, tudo mais. Ela me passou a foto, tá? Me mandou a foto. E o valor. Gente, a arara, ela trabalha, né? Essa menina trabalha com vendas também. Mas ela estava se desfazendo dessa arara. E ela estava vendendo a arara por 50 reais, tá? Aí, eu trouxe vocês aqui no ateliê. Não foi à toa. Foi também pra mostrar a minha arara. Gente, vocês sabem que eu tenho essa arara aqui, ó. Tá? Eu comprei essa arara. Ela é bem estreitinha, mas ela é bem útil, tá? Só que ela é bamba, gente. Olha isso, ó. Ó. Sempre tem que ter um apoio, assim, ó. Uma parede, ó. Olha lá. Tá vendo? Se eu colocá-la assim, ela vem pra cá. Então, assim, ela não aguenta muito peso, tá? Eu estava aqui com aqueles cabides ali, todos preenchidos com os jogos e... Mas ela fica caindo. Ela fica assim, ó. Tá? Aí, eu tenho que colocar pra lá e aí ela volta. Então, assim, é boa essa arara? É, mas ela não é muito firme, tá? Eu até vi aí um vídeo de alguma amiga aí, eu não me recordo quem. Tinha uma arara exatamente como essa e a dela não estava bamba. E aí, eu fui... Eu acho que ela falou isso no vídeo, né? Porque alguém deve ter comentado anteriormente. E ela disse que teve que chumbar, tá? Ela firmou a arara de modo que ela deixou de ficar bamba, tá? Ou seja, eu tenho uma arara, mas ela não é muito firme, tá? Agora, eu vou fechar aqui, porque eu vou mostrar pra vocês a arara que eu comprei aí da Ana Paula, tá? Da minha irmã lá da igreja. Vou dar pausa aqui só pra arrumar aqui direitinho. Então, meus amores, eu apaguei ali a luz pra não ficar refletindo, né? Já que eu fechei a porta. Então, vejam só. A Ana Paula estava vendendo essa arara. Olha só. É uma arara usada, porém muito conservada, tá? Eu ainda não limpei, tá? Eu preciso limpar, né? Direitinho. Não sai nada na mão, não, tá? Mas assim, eu posso passar um produto, né? Se eu quiser pintar, gente, também, né? Colocar ela preta, colocar ela rosa, enfim. Pra cobrir aqui, ó, essas partes aqui que estão mostrando aí. Não é nem ferrugem, gente. Eu não sei o que é, não. Acho que isso aqui sai com produto de limpeza. Enfim, tá? A arara, ela está muito, muito, muito conservada e ela me passou por 50 reais. Como que eu fiz essa compra, gente? Vejam só o quanto é importante mantermos aí um bom relacionamento com todos, né? Eu entrei em contato com ela e perguntei, né? Se ela realmente estava vendendo e tudo mais. E ela me passou fotos, tá? Ela falou, vou passar a foto pra você porque a arara, ela não está boa. Ela não está nova. Assim, boa ela está, né? Ela não está nova. E aí, ela me passou a foto. Eu falei, nossa, muito bom. Quando eu vi que tinha esse pé assim, ó, eu já sabia que ela ficaria presinha, gente. Vocês estão vendo? Ela fica bem firme. O ferro dela, olha só, ó. É muito grosso, tá? É bem, bem firme mesmo. E aí, eu falei, nossa, tá ótimo. Ela queria, né, que eu observasse bem assim, ó, esses cantinhos assim, né? Falei, não, isso aí não tem problema não. Isso aí nada que uma tinta não resolva. Mas aí, eu falei assim pra ela, o problema, Ana, é que eu não tenho dinheiro. Eu não tenho dinheiro, eu estou dura. Então, eu tenho interesse na arara, não quero atrapalhar sua venda. Se por acaso, você não conseguir vender, né, essa arara até o final do mês, agora de agosto, eu compro a arara de você. Só que eu só tenho dinheiro no final de agosto. Mas eu também não quero atrapalhar sua venda, né? Eu acho que você vai vender muito rápido, né? Porque a arara está em perfeito estado aí, como vocês estão vendo, tá? Aí, eu falei pra ela, espero que você venda. Mas se caso você não tenha vendido até o final de agosto, eu pego. Que é quando eu vou ter o dinheiro. Porque aí, no caso, gente, eu vou juntar com o troco que o meu marido me deu, né? Quem sabe até lá, ele mesmo complementa, né? E aí, eu pago, entendeu? Essa arara. Aí, ela falou, eu pegaria essa arara. Aí, ela falou pra mim, não, Luciana, não tem problema não. Você gostou? Você já viu os detalhes, como ela está? Você quer? Se você quiser, eu levo na sua casa. E ela trouxe pra mim a arara, gente. A arara chegou até no horário da live. Quem estava comigo na live, eu acho que foi de segunda-feira, viu aí que chegou no horário. O meu filho de sete anos montou a arara pra mim. Aparece até ele na live. Eu posicionei, assim, o celular. E ele tem sete anos e ele conseguiu, gente, montar. Claro que precisa prender, tá? Tá solto aqui, ó. Eu preciso... Como eu ainda vou desmontar pra limpar, né? Pra ficar mais fácil. Eu não prendi. Mas ainda precisa prender aqui direitinho, tá? Mas, gente, vejam só. Vejam o quanto Deus é maravilhoso. Onde que eu iria conseguir comprar uma arara? Como essa, a pessoa me entregou, entregou na minha casa, gente. Nem frete eu gastei pra buscar, tá? Porque senão sairia caro também, né? Mas ela veio toda desmontadinha. A menina trouxe na minha casa, na comodidade do meu lar. E aí, ó. Olha só. Deus é maravilhoso, né? Então, eu quis trazer aqui pra vocês essa comprinha. Comprinha de três peças. Sendo que a arara, né? Eu ainda não quitei, não paguei. Mas eu vou pagar em nome de Jesus. E os barbantes, tá? Que acabou sendo um recebido, né? Um recebido aí do meu esposo. Porque eu não comprei com o meu dinheiro. Ele que me deu, né? Então, ó. Eu trouxe aí pra incentivar vocês, tá? Caso vocês encontrarem aí materiais sendo vendidos, né? Pessoas que estejam aí desfazendo, trocas, né? A pessoa, às vezes, enjoou disso aqui, quer comprar um outro objeto e tá se desfazendo. Gente, a peça usada, ela sendo conservada, ela estando conservada, tá? Dá pra gente comprar sim, reutilizar sim, tá bom? Eu sou muito adepta a isso. A reutilizar aí as peças, né? As coisas que a gente tem em casa, né? Vocês viram aí que eu transformei o paneleiro antigo aqui da minha cozinha. No meu armário pra guardar os meus fios, tá? E ficou muito legal. Tirei as portas. Quem não viu ainda, vou deixar aqui o link, tá? Mostrando a transformação que eu fiz. E é isso, tá bom, meus amores? Convido vocês aí que estão aqui assistindo esse vídeo e que ainda não é inscrito, tá? Vocês que ainda não são inscritos aqui no canal. Que clique aí no botãozinho onde tá escrito inscreva-se. Deixa o sininho ativado no modo todas. Assim você ficará por dentro de todos os vídeos. Toda vez que eu postar um vídeo, o YouTube irá notificar vocês, tá bom? Deixa aí os comentários de vocês. Se vocês também já fizeram compras assim, ó. Tá? Essas comprinhas aí de promoção, muito legal. Eu adoro uma promoção, uma pechincha, tá? E é isso, tá bom? Deixa o joinha pra mim. Deixa o seu comentário. E se você tiver canal, deixa aí inscrito. Lu, eu tenho canal sim. Se eu ainda não conhecer o seu canal, né? Talvez eu ainda não conheça. E eu em breve estarei indo aí no seu canal, tá bom? Beijos, beijos. Fiquem todos com Deus. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau.